Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio 2013 do IBGE, o Brasil ainda possui mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho. Desses, 198 mil estão no estado do Pará. Amanhã será comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e para discutir o tema, convidamos a juíza Zuila Dutra, que é gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quem conversa com ela é Caroline Guimarães. Não é isso, Caroline? O Brasil tem um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020. Para falar sobre o trabalho infantil, as consequências, está aqui ao meu lado a doutora Zuila Dutra. Ela é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém, membro da Comissão Nacional e gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A questão do trabalho infantil é um compromisso firmado no Brasil inteiro para que haja essa erradicação, né? O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e toda a comunidade internacional, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020 e erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Essa primeira meta, com certeza, não será atingida. Mas nós estamos trabalhando e acreditando que é possível, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, que é possível nós conseguirmos atingir a segunda meta, que é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O que caracteriza essas piores formas de trabalho infantil? As piores formas são aquelas que têm consequências mais perversas, que causam prejuízos maiores à infância. Há exemplo do trabalho infantil doméstico, que retira a criança do convívio com a sua família. E isso traz prejuízos irreversíveis, porque essa fase da infância é fundamental para a formação, não só física, mas como emocional, mental, intelectual, moral. E se ela é retirada do seu ambiente familiar, isso aí vai trazer prejuízos assim irreversíveis. Agora, o trabalho infantil doméstico é um tipo de crime, um crime de difícil investigação, né? Por que o lar não pode ser violado? É difícil de ser fiscalizado o trabalho infantil doméstico, porque a própria Constituição Federal garante a casa como um asilo inviolável, quer dizer, só pode adentrar na residência de uma pessoa com autorização judicial ou da própria pessoa, evidentemente. Então, o trabalho é feito de forma invisível no interior dos lares. E essa invisibilidade dificulta o combate ao trabalho infantil doméstico. E a nossa região, aqui do estado do Pará, como tem aquela velha cultura de filha de criação, de trazer pessoas do interior para ajudar nos serviços da casa, isso aí dificulta ainda muito mais, né? Porque a maioria das pessoas entende que isso é um gesto de solidariedade. Quando não é, porque filho, ele tem que ser tratado igualmente. Filho de criação ou filho legítimo, ele tem que receber o mesmo tratamento. E o que não ocorre com essas chamadas filhas de criação, entre aspas. Não recebem, acabam não indo também para as escolas, né? Sim, elas são prejudicadas em todos os aspectos, né? Primeiro que elas vivem sob um ambiente de permanente humilhação, de permanente exploração. Depois, elas dificilmente estudam, a maioria não tem essa possibilidade de estudar. E aquelas que têm, sofrem prejuízo, porque elas não têm a mesma condição daqueles alunos que vivem somente para o estudo. Não tem tempo para fazer os trabalhos escolares, para participar de atividades lúdicas na escola, com outros colegas. Isso tudo vai somando em prejuízos a essa infância que, ao final, será amputada com absoluta certeza. Agora, doutora, a gente falou com relação ao trabalho infantil doméstico. De uma maneira geral, o que caracteriza o trabalho infantil? Olha, de acordo com a legislação brasileira, que tem por base a legislação internacional também, o trabalho infantil é proibido, o trabalho é proibido para quem tem menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas, ainda assim, quando se fala em condição de aprendiz, tem uma lei chamada Lei de Aprendizagem, que faz uma conjugação do trabalho com a escola e com a formação profissional. Então, se o trabalho não tiver essas características da lei da aprendizagem, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. E, no caso das atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, o exemplo do trabalho infantil doméstico, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Então, ninguém pode contratar um trabalhador doméstico com idade inferior a 18 anos. Agora, quais são os dados aqui no Estado do Pará com relação a esse trabalho? No Estado do Pará, nós ainda temos, lamentavelmente, 198 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. E, doutora, amanhã é o dia mundial de combate ao trabalho infantil, e existe toda uma mobilização em cima disso, muitas entidades participam, se mobilizam com várias atividades ao longo desse dia. Como é que o tribunal vai fazer? Quais são as parcerias que o tribunal conta também para esse trabalho de investigação? Nós temos uma comissão de erradicação do trabalho infantil no tribunal da 8ª região. E, logicamente, estamos mobilizados com uma vasta programação pelo Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que consta, amanhã, dia 12, nós vamos fazer blitz e panfletagem em Belém e Quaraci, e temos como foco o trabalho dentro dos ônibus e nos semáforos, porque é do conhecimento de todos nós, certamente quem está nos assistindo agora já presenciou crianças vendendo bala nos semáforos, ou dentro de ônibus, ou vendendo qualquer outro produto, trabalhando de alguma forma. Então, a nossa ação deste dia 12, como nós não temos como abranger todas as atividades desenvolvidas, nós estamos focando nessa atividade. Nós teremos quatro blitzes em Belém, uma na Praça Brasil, em frente ao Tribunal do Trabalho, uma na Praça da Bandeira, em frente ao Tribunal de Justiça, outra na Praça dos Estivadores, em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e uma outra na Doca, com a Pedro Álvares Cabral. Nessas blitzes, nós vamos entrar nos ônibus, fazer um pequeno discurso para os passageiros, motoristas, cobradores, a respeito dos males do trabalho infantil, e vamos entregar panfletos contendo o cartão vermelho ao trabalho infantil de um lado, e do outro lado, as dez razões pelas quais as crianças não devem trabalhar, como uma forma de contribuir para a conscientização de todo mundo, para que entendam que são razões científicas que demonstram o prejuízo que causa o trabalho na infância, o trabalho precoce. Além dessas quatro blitzes, nós também vamos fazer panfletagem, já tem 30 pontos que confirmaram essa panfletagem. Dois em Quaraci e 28 em Belém. Nessas panfletagens, também nos semáforos de maior movimento, vamos fazer entrega dessas dez razões pelas quais as crianças não devem trabalhar. Todo mundo vestindo essa camisa do cartão vermelho ao trabalho infantil, inclusive os motoristas de todos os ônibus e cobradores estarão vestindo essa nossa camisa. E amanhã a ação prossegue no balneário de Outeiro. Vamos fazer na praia de Outeiro, naquelas barraquinhas, o mesmo movimento de conscientização de todas as pessoas que comparecerem ao local no dia de amanhã. Doutora Zila, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelas atividades do tribunal e de todas as comissões que integram para esse combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer a todos a respeito desse problema da infância, que é urgente a solução desse problema. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, que todos os dias nós temos entrevistas aqui no Nazara Notícias. E se você de casa quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Tchau. Tchau.